Como todos já sabem, a Rua da Corrente aqui foi uma das primeiras ruas a receber a camada asfáltica já no governo Vanessa Maia. Mas devido a uma infiltração aqui do solo, o asfalto acabou cedendo todo. E como vocês podem ver aqui, um serviço minucioso está sendo feito aqui por parte da Secretaria de Infraestrutura. E encontramos aqui nessa obra o vereador Gard e o vereador Totinho que vieram fiscalizar. Vereador, a importância de estar aqui é fiscalizando essa obra. Pois é, hoje nós viemos aqui, eu vereador Totinho, esse local aqui que a gente sabe que existe um problema crônico de infiltração de solo por se localizar entre dois morros. Então a gente sabe que a chuva, ela penetra nesses morros e aí foi detectado através do estudo que esse local aqui era onde a água se concentrava. Então hoje, mais um compromisso do governo Vanessa Maia, hoje aqui sendo implantado através de uma parceria com o governo do estado, uma tubulação vazada com a manta de bidim, para que essa água, aqui como vocês veem, vai ter uma camada de meio metro de seixo, mais uma camada de areia em cima e aí sim a pissarra para que receba a camada asfalto, que essa água seja drenada por esse cano para cair na drenagem. Então a gente vê aqui hoje, representando a Câmara Municipal de Pedreiras, eu e o vereador Totinho, obra essa que é uma indicação do vereador Totinho, do vereador Jotinho Oliveira, uma reivindicação do vereador Zé de Renato também, do vereador Neguinho. Então todos os vereadores da Câmara Municipal empenhados aqui, juntamente com a prefeita Vanessa Maia, em resolver esse problema aqui na Rua da Corrente. A gente fez uma indicação para essa rua, que foi assaltada no começo do governo Vanessa Maia, infelizmente teve esse problema e a Vanessa trouxe um engenheiro aqui e estão fazendo de maneira correta agora, porque já foi colocada a solta várias vezes e o mesmo problema surge rapidamente. E agora eu creio que a prefeita agiu corretamente e vai ficar uma obra aqui para sempre, vai ficar bem feita, e a gente só tem a parabenizar a prefeita e agradecer a população que vai ganhar essa grande obra aqui na Rua da Corrente do Bairro de Ouro. Então tá aí, agradecer os dois vereadores, o Gard e o Totinho. E mais aqui à frente encontramos o secretário de Infraestrutura Gaúcho, que desde o início da gestão da prefeita Vanessa Maia, ele não parou, é trabalhando dia a dia, sol, é chuva, não importa a hora. E Gaúcho, rapaz, fale pra gente desse serviço minucioso, que está sendo feito aqui mais uma vez na Rua da Corrente. Bom dia, ontem iniciamos todos os trabalhos aqui, vai ser feita uma escavação de um metro e meio, onde vai ser colocada uma drenagem, na verdade três drenagens, uma no meio e uma em cada lado, que na verdade são esses canos pretos com essas mantas, para filtrar e levar toda a água, não fazendo mais os buracos, não afundando mais, não fazendo mais esse barro que fica em cima. A gente percebeu aqui que tem uma espécie de uma manta preta, o que é que significa essa manta, Gaúcho? Essa manta por quê? A drenagem é toda furada, o cano é todo furado, então é revestido essa manta para filtrar e não passar barro, não passar areia, e ela chegar a entupir. Certo, pediu para o Imata virar a câmera ali, a gente está percebendo ali que o pessoal da equipe da infraestrutura está retirando essas manilhas que já foram colocadas já no gestão da prefeita Vanessa Maia. Sim, estão sendo tiradas por quê? Porque o vazamento, a hora que tirou o barro, que é um metro e meio, esbarrancou e teve vazamento, então a gente está retirando, vai ser colocado um cano e vai ser feito todo o trabalho novamente. Percebemos aqui que enquanto vocês estão trabalhando, o fluxo de veículos aqui não parou, né? Fizeram ali uma espécie de arrodeio para que esses veículos possam transitar normalmente. Sem dúvida alguma, foi feito o arrodeio que sai praticamente em frente ao IFMA, hoje inclusive estamos colocando uma pissarra lá para fazer a melhoria, que se chover não torna lama e o pessoal pode passar tranquilo por lá. Secretário, já tem um prazo para finalizar essa obra? Vocês já estão bolando aí? Aqui o prazo aqui é de 10 a 15 dias, com fé em Deus, se não chover, depende da chuva, a gente termina o prazo de 10 a 15 dias. Logo após fazer todo esse serviço, colocar a camada asfáltica novamente? Com fé em Deus e deixar só no pretinho.